Ontem, dia 18 de janeiro de 2022, fomos surpreendidos com a triste notícia da morte do grande mestre Chang Kong Wei. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a vida desse grande mestre que inspirou e continua inspirando diversas pessoas no Kung Fu. Chang Kong Wei nasceu no dia 3 de abril de 1936, na província de Kantão. Iniciou seu treinamento aos 4 anos de idade. Ele assistia escondido as aulas de Cholifet ministradas pelo mestre Chang Chong-Sing aos aldeões. Mestre Chang foi pego por um dos alunos mais velhos e foi levado à presença do mestre, que ao invés de repreendê-lo, o aceitou como aluno devido sua dedicação. Mestre Chang treinou somente o estilo Cholifet até seus 14 anos de idade. Já no ano de 1949, quando a proclamação da República Popular da China aconteceu, Mestre Chang mudou-se com sua família para Hong Kong e lá continuou seu aprendizado com seu tio, Ma Kim Fong, mestre de Lo Hong Kuen, um dos estilos criados dentro do monasteiro de Shaolin. O grão-mestre Yin Xiang Mo, aluno do famoso Kui Shong, mudou-se para Hong Kong pelos mesmos motivos e se hospedou na casa da família de Chang Kong Wei. Ali estabeleceu sua escola. Assim, o jovem Chang teve a oportunidade de aprender o estilo Shaolin do Norte. Sua dedicação foi intensa, treinando e aprendendo dia e noite com o mestre em seu humor. E assim, Chang Kong Wei tornou-se o herdeiro do estilo Shaolin do Norte e das técnicas de Chi Kung Marcial e Massagem Curativa. Também tornou-se mestre e herdeiro em outros estilos que aprendeu com mestres apresentados por seu mestre, como Lovadeus Sete Estrelas, Garra de Águia e Cholifet. Todo o conhecimento adquirido em uma década exigiu grande dedicação e tornou o grão-mestre Chang Kong Wei um dos mestres mais respeitados dentro e fora da China. No ano de 1960, o grão-mestre Chang veio para o Brasil e participou da formação do Centro Social Chinês, onde ministrou aulas de Kung Fu por 12 anos. O grão-mestre Chang Kong Wei também ministrou aulas na USP durante 7 anos. Em 1973, fundou a Academia Sino-Brasileira de Kung Fu e desde então formou vários professores que perpetuam os conhecimentos por todo o Brasil e em outros países como Argentina, Canadá, Chile, Espanha e Estados Unidos. O grão-mestre Chang Kong Wei lecionava diversos estilos de Kung Fu na matriz da Academia Sino-Brasileira, dentre os quais estão 11 rotinas de Shaolin, Cholifet, Yin Shi Daiji Chuan, Pa Kua Zhang, Xin Yi Chuan, Louva Deus Sete Estrelas, Liu Han Chuan, Luo Han Chuan, Ziran Man e Qigong Marcial. Com certeza o grão-mestre Chang Kong Wei foi e ainda é uma grande inspiração para todos os praticantes de Kung Fu, ainda mais aqui no Brasil, já que ele foi um dos primeiros mestres a introduzir a arte marcial aqui no Brasil. Então, apesar de sua morte, ele sempre será lembrado por todo o seu grande trabalho que fez pela arte marcial Kung Fu no Brasil e por todo o mundo. E você, já tinha ouvido falar do mestre Chang Kong Wei? Deixa aí nos comentários se você já conhecia ele ou se ficou conhecendo nesse vídeo. Não esquece também de deixar o like e compartilhar o vídeo para que a gente possa crescer ainda mais no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON